Cidade de São João do Piauí está se preparando para receber uma grande quantidade de pessoas lá dos municípios do entorno, de todo o estado do Piauí e levando para lá atrações nacionais. Estou aqui ao lado do prefeito Ednei, prefeito da cidade de São João. Seja bem-vindo, prefeito. Satisfação. Satisfação é toda minha. Muito obrigado pela sua presença. Dias de festa em São João, prefeito? Exatamente. A partir de amanhã são dez dias de festa, nove dias, né? E como você deu a oportunidade aí, bandas nacionais, regionais, bandas realmente que vai animar nosso festejo de São João do Piauí. São os festejos de São João do Piauí. É, festejo, que faz festejo de um nino e tem um festejo do nosso padroeiro lá, que é São João Batista. São João Batista. É, do dia 15 ao dia 24. 15 a 24 de junho, São João do Piauí. Tiago Brado vai fazer a abertura no sábado agora, amanhã. Perfeito. Aqui tem uma... Eu estou com uma publicação aqui, mas eu quero mostrar aqui primeiro a contracapa, a última capa aqui, que são justamente as atrações lá da cidade de São João do Piauí. A gente vai falar a respeito disso com mais detalhes, mas é possível ver que há uma grande quantidade de atrações nacionais, renomadíssimas, como é o caso, por exemplo, ao longo dos 10 dias. Vai estar por lá o João Gomes, que vai mexer muito com a cidade, Batista Lima, Léo Cachorrão, Henri Freitas, Paloma Nunes, Tarcísio do Acordeon vai estar por lá. Realmente vai ser uma festa impressionante, enorme, né? Como é que tem sido a expectativa da cidade para esse momento de festa, esses 10 dias lá em São João do Piauí? Muito grande, né? Estamos também aguardando o nosso governador, que está nos apoiando, lá em São João do Piauí, sem dúvida alguma, da dimensão do nosso evento. E a população é ansiosa, né? Porque além dos sanjuanenses, os cidades com vizinha, os visitantes, os parentes que estão vindo de diversos estados, então o São João do Piauí hoje é um marco muito grande, vai ser uma festa, é uma das maiores, do Piauí é a maior, e uma das maiores do Nordeste, que o São João do Piauí hoje, você está vendo, são mais de 30 bandas, são mais de 100 horas de evento. Então, além da festa em si, nós temos o balneário de dia para você curtir, né? Muita apresentação, muita cultura, e quem quiser fazer, além de ir para o festejo de juninho, na edição do Piauí, tem aí a Serra da Capivara, que você preenche o seu turismo, no caso, ali ao lado, né? E foi muito interessante você visitar também. É perto ali de... Em torno de 50 quilômetros, a primeira entrada da Serra da Capivara. 50 quilômetros. É, em torno de uma hora de viagem. Então, você vai para São João, aproveita e conhece parte da nossa pré-história, história lá em São Raimundo Nonato. Agora, falando de São João, onde é que acontece exatamente todos os festejos? É, isso é na praça, que é a maior praça do Piauí, a segunda do Nordeste, Praça Honório Santos, é um evento muito... A praça foi preparada para isso, a ornamentação toda preparada para isso, um palco diferenciado, o som diferenciado, a ornamentação, como eu falei. Então, o São João do Piauí está de parabéns, a atenção voltada para São João do Piauí nesses nove dias. Vale a pena, inclusive, ele fazer um convite, já convidei meu amigo Elivaldo ali, ele disse que vai, né? Vai, Elivaldo. Então, ele vai ter ao vivo lá, a TV Cidade Verde, São João do Piauí. Então, isso é interessante, porque São João, esse momento, a questão de geração de emprego, na verdade, não é só a festa em si, isso movimenta a economia do município e da região. A população vai poder fazer, vocês já prepararam a praça também para que as pessoas possam vender os alimentos? Claro, claro, vai movimentar pessoas que estão credenciadas lá no próprio espaço, né? Um espaço mais delimitado para isso, mas outras, todas as pessoas, 0,800 para ficarem vendendo o seu lanche, seu cachorro quente, sua bebida, avulso, que é um setular que é para isso, fica livre. Exatamente para as pessoas terem aquele momento de geração de renda. Você falou a respeito de uma questão importante, que é o seguinte, lá vai acontecer todas as festas, e, claro, a população vai para participar da festa, vai para conhecer os artistas dos quais são fãs, né? Em toda aquela região vai ter essa oportunidade, que é tudo gratuito, né? Perfeito. Todos os fãs são gratuitos. Mas como é que São João tem se preparado nesses últimos tempos para receber os turistas, para que eles permaneçam ali todo o dia com uma programação independente? Pois é, além das bandas em si, né, que realmente atraem bastante pessoas, nós temos que, naquela região ali, tem uma carência de água, assim, esse ponto, esse volume. São 280 milhões de metros de cubos d'água, numa extensão de mato de sessão. É como eu disse, é maior do que o litoral do Piauí, essa extensão, essa superfície de água. Então, é um balneário, um local que deve ser bem explorado. Sem falar na culinária, que é turismo também, né? Nós temos o carneiro lá, muito bom, a própria galinha, tem outros tipos de pratos. O carneiro, lógico que, nós que comem muita favela, né, é diferenciado. Não, é maravilhoso, quem já foi em São João do Piauí e teve o privilégio de experimentar o carneiro em São João, sabe que é sabor absolutamente diferente de tudo. Sem dúvida, né? Temos peixe também, na própria barragem tem. E quero aproveitar, Jorge, e agradecer aqui o nosso governador pelo apoio que está nos dando, o nosso senador da República tem nos ajudado também, Marcelo Castro, Castro Neto, para poder acontecer com um evento significante, e o nosso deputado estadual, o doutor Gil Carlos. Isso eu estou falando no nome, que da dimensão desse evento foi necessário a porte de emenda parlamentar, né? E a verba também do governo e uma parte também bem significativa do município. Então, essas pessoas, esses atores que nos ajudaram a apresentar, a fazer uma festa, desde dezembro que a gente está contratando banda. Tem bandas hoje que já dobraram o preço. Nós, porque nós contratamos desde dezembro. Há seis meses contratando banda para que a gente possa fazer um evento na altura desse que vai acontecer em São João. E gratuito, totalmente gratuito. Gratuito, gratuito, totalmente gratuito. Estou lhe presenteando essa revista, para você ver também aí o nosso feito. Nesses três anos, aí só tem três anos de gestão. Vamos completar os quatro, com fé em Deus. E nós vamos acreditar que esse, todo ano, o festejo tem aumentado, né? Em termos de bandas, em termos de apresentação. Então, tem sido muito... É um festejo que está marcando a história do São João do Piauí. Então, a tendência no próximo ano é ser maior ainda. Aqui é a revista que o prefeito faz referência, é essa daqui, essa publicação, que traz um... São João e revista. É, de São João do Piauí. E aí tem as informações, inclusive, sobre algumas ações que foram feitas com a questão da inclusão social, utilização do esporte e da música como forma de acesso à cultura, tudo isso... Você tem ideia? Duas ações se marcaram muito na nossa gestão, principalmente para as pessoas mais carentes, que nós estamos viabilizando, com recurso do município, 150 casas populares. Feito com recurso do município. Isso do Estado, eu acho que é inédito. 150 casas populares. Exatamente. Pelo município, recurso do município. E elas vão ser confidadas às pessoas? 0,800. Não vão pagar aquelas ações? Nada. Nada. Então, estamos também lá em São João do Piauí, que eu tenho conhecimento, já está com dois anos, nós damos diária 150, 200 refeições diárias, não paga um real. Parante popular. Popular. Então, tudo isso são ações que a gente está voltada para as pessoas mais carentes. Claro que aí, ninguém vive só de trabalho, tem um evento que coroa todos os sanjuanenses, todos os visitantes, todos os turistas do Brasil que vão visitar São João do Piauí. São João do Piauí é uma cidade que está desenvolvendo bastante, gerando bastante emprego, perspectivas enormes de geração de emprego. Essa semana, eu estive lá com um dos diretores, que vem do Canadá, a Piauí Níquel. Tem a previsão de contratar 3.700 pessoas até 2027. Isso é muito interessante. Sem falar também na própria Codavás, que vai gerar em torno de mil hectares de irrigado, que vai gerar mais 4 mil empregos. Então, São João do Piauí agora mesmo vai ser feita uma nova subestação, de energia do tamanho daquela que tem lá, vai gerar emprego a partir de 2025. É bastante emprego, tem um dos representantes da empresa lá, mais dois linhões. Então, o Saivão é um polo hoje, sem falar na própria fruticultura irrigada, que a Embrapa está viabilizando mais projetos da uva, com variedades melhores, para que possa realmente desenvolver a plantação da uva em São João do Piauí. São João do Piauí. Então, o São João do Piauí é uma cidade, hoje, turística. Há dois anos que nós conseguimos colocar São João no mapa do turismo nacional, que não estava. Às vezes, os turistas iam para São Raimundo, que já tem bastante, já tem linha aérea, já facilitou bastante, teve 36 mil turistas, mas eles não sabiam se São João tinha um complemento para o turismo dele. Então, no mapa do turismo, hoje, pertinho. Então, você tem lá o turismo arqueológico, e nós vamos ter o turismo das águas em São João, que é água em abundância. Você ir para uma praia, você não cansa de ir. Você pode ir toda semana, por causa disso, é São João. Então, você vai diversas vezes. Então, o São João está de parabéns. Nós estamos muito com esse propósito de transformar aquela cidade na cidade turística. Então, sem dúvida alguma, nós vamos ter esse sonho realizado, que é melhorar aquela cidade. Muito bem. Prefeito Ednei, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, meu nobre. Muito obrigado. Sucesso. Somos parceiros de vocês lá em São João do Piauí, certo? Ouvimos lá bem. O pessoal assiste muito o problema de vocês, inclusive do meu amigo Elivaldo e você. É claro. Quero, inclusive, agradecer nesse momento a população da cidade de São João do Piauí pela grande audiência. Muito obrigado a vocês em São João, que se juntam a essa nossa grande audiência aqui no estado do Piauí. Muito obrigado mesmo. Está feito aí o convite, hein? De 15 a 24 de junho, a maior festa junina do Piauí. Você vai ver nos festejos de São João do Piauí. Então, a gente vai ver nos festejos de São João do Piauí. E aí